E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadouro e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo estarei trazendo novamente mais análises sobre trechos de grandes investidores. E o investidor escolhido para esse vídeo é Luiz Barsi Filho, que é provavelmente o investidor mais conhecido aqui no Brasil, conhecido por ser o rei dos dividendos. Embora tenha outros investidores também de grande porte, até com um patrimônio maior, ele é o que tem o nome mais na mídia, as pessoas conhecem muito mais o seu trabalho. Eu conheço ele desde 2017, mas a maioria das pessoas passou a conhecer mais ele a partir de 2020, 2021, com o trabalho do AGF, da sua filha, onde trouxe o seu nome em circulação pelo mercado e também em pessoas que não conhecem tanto sobre investimentos, passaram a conhecer Luiz Barsi Filho. E existe um trecho recente até de uma entrevista que ele deu com o pessoal do AGF, onde ele fala sobre o poder destrutivo das crises econômicas e como você pode se blindar dessa destruição do poder de compra das pessoas e dos investidores. Então, quando vem uma crise, geralmente, ela vem acompanhada de uma inflação muito forte. E a inflação destrói todo o poder de compra do indivíduo. Então, com aquela mesma quantidade de dinheiro, ele consegue menos poder de compra, ele consegue comprar menos os bens de consumo. Ou seja, ele vai ficando mais pobre, falando de forma resumida, vai empobrecendo a população. E as pessoas que não sabem como se proteger dessa destruição de poder de compra, certamente serão esmagadas ao longo do tempo. E como essas crises vão acontecendo aos poucos e essa perda de poder de compra também acontece aos poucos, a pessoa tem a ilusão de que tudo está certo, mas aos poucos ela vai empobrecendo sem perceber que isso está acontecendo. Então, como a gente pode, como investidor, se proteger de tudo isso? Bom, se a inflação está aumentando, significa que o preço das coisas que você precisa consumir estão ficando mais caras. E quem se beneficia com isso? Logicamente que são as empresas. Então, da mesma forma que a empresa é muito afetada quando vem a crise e as pessoas param de consumir o seu produto, quando a crise passa e essas empresas ficam de pé bem estruturadas, elas conseguem margens muito mais interessantes. E várias empresas concorrentes a elas acabam sendo destruídas com toda essa crise, aumentando o seu market share, ou seja, existem mais pessoas para consumir os seus produtos. Então, a empresa que estava sendo afetada pela crise acaba saindo da crise muito mais forte, repassando preços muito mais altos. E o investidor que está posicionado nessas empresas, consequentemente acaba protegendo o seu patrimônio e tendo ganhos proporcionais ou superiores à inflação. Ou seja, às vezes até tem ganho de capital ao longo do tempo acima da inflação. Ou seja, está enriquecendo e não empobrecendo. Que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas que não sabem como administrar os seus recursos. O brasileiro tem muito pouco conhecimento de educação financeira e de investimentos e às vezes não tem nem a capacidade de conseguir fazer sobrar dinheiro para isso. E essa destruição no seu poder de compra vai prejudicar cada vez mais. Então, Luiz Barsi em um trecho fala como ele faz para se proteger e até mesmo ganhar com tudo isso, dando exemplos de empresas que sobreviveram ao longo de vários e vários anos a várias crises. Existem empresas mais do que centenárias aqui no Brasil que já passaram por todo que é tipo de crise. Ou seja, dá muita segurança, dá muita segurança investir nessas empresas porque você sabe que elas sobreviveram e provavelmente vão continuar sobrevivendo. Dado as diversas crises que foram muito piores no passado aqui no Brasil, qualquer crise nova que venha a surgir, essas empresas têm poder para sobreviver. Empresas de bens de consumo que todo mundo precisa, empresas de bancos, seguradoras, elétricas. Todas essas empresas já passaram por diversas situações de crise e saíram muito bens dela. E também a crise dá oportunidade de você comprar mais ações. Já como Luiz Barsi vive falando, você ganha dividendos não por valor aplicado, mas por quantidade de ações. Então, se você acumular mais ações aproveitando os preços baixos da crise, seja lá qual for o tempo que essa crise vai durar, quando a crise passar e essas empresas que são mais resilientes na economia e ficarem de pé, você vai ter ganhos substanciais, ganhos muito altos e dividendos muito maiores. É como se você aumentasse cada vez mais o seu retorno de dividendos, acumulando cada vez mais ações. Então, você comprando mais caro, você demoraria mais tempo para acumular ações. A crise vai lhe dar a oportunidade de acumular muito mais em um período muito menor de tempo. É isso que Luiz Barsi e o AGF vivem ensinando aos investidores. E é uma forma muito interessante de você preservar o seu capital. Existem empresas pelo caminho que vão ser completamente destruídas de setores mais fracos, empresas mal administradas que serão eliminadas no caminho. Aí cabe a inteligência e a capacidade do investidor de escolher as melhores empresas. Enfim, pessoal, fiquem com o corte e deixem os comentários. O que vocês pensam com relação a isso? A crise, ela é um excelente benefício para quem investe no segmento acionário. É inacreditável. Eu não torço por catástrofes, mas as crises me são simpáticas. Porque elas acabam proporcionando a oportunidade de eu comprar ações por preços muito mais atrativos. Eu gostaria de fazer um ligeiro retrospecto. Veja bem, em 1984, os brasileiros se reuniram em praça pública. E clamaram, clamaram, por exercer o direito do voto. Então, foi uma conquista memorável na época. Mas, o que esses votos fizeram? A primeira oportunidade que eles tiveram de votar, votaram num cidadão chamado José Salmey. Eu acredito que, durante o exercício da presidência do José Salmey, a população brasileira deve ter perdido, no mínimo, 5% de poder de compra. Sucedendo, o José Salmey foi o Collor. O cidadão perdeu mais 5%. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vê hoje, talvez, em termos econômicos, não é isso? É uma perda de poder aquisitivo muito grande da população. Só que as empresas sobreviveram. Paralelamente a isso, nós tivemos muitas crises. E as crises, elas nos proporcionam boas oportunidades. Eu não sou futurologo, não é isso? Se agora, em 2024, nós vamos ter alguma crise, provavelmente econômica e política. Mas, se ela vier, eu vou ter oportunidade de continuar comprando mais barato para aumentar a minha capacidade de investimento e de recebimento de dividências. Agora, é claro, eu vou comprar aquelas empresas que superaram crises por todos esses anos. Eu sempre dou o exemplo da Klabin, mas tem outras também que têm 70, 80, 90 anos. Então, se elas superaram todas essas crises, eu me espelho nela para mim orientar o meu procedimento. Está certo? Então, eu acho que as crises, elas são... Eu não digo que são benéficas, mas elas são oportunas para quem investe no mercado de ações. Porque, lamentavelmente, pode acontecer uma crise econômica que afeta a todos. Pode acontecer uma crise política que afeta alguns, mas reflete em todos. Aconteceu a última crise que nós tivemos, foi uma crise de saúde. Nós não tínhamos, assim, convivência nem experiência de qual seria o período de gestação dessa crise. Está certo? Mas, que foi mais ou menos de dois anos. E ela foi esperada, está certo? Então, eu acho que a crise, ela vem... Ela vem muito embora nós não torçamos para que haja crise, entendeu? Mas ela vem para benefício de quem investe, de quem tem disciplina e paciência.